Primeira coisa que nós temos, gente, uma instituição pública, ela precisa estar devidamente identificada. Primeira coisa, estamos nos livrando de uns anos para cá, na prefeitura de Curitiba foi uma lei em 2004, eu acho, e proibiu a utilização de qualquer logotipo que não fosse o brasão oficial do município. Vocês lembram que antigamente era a casinha, até hoje a gente tem casinha aí, então era a casinha, era o símbolo do indivíduo que estava no cargo de governador. O indivíduo que estava no cargo de prefeito. Então não, use o brasão oficial da Câmara sem aquelas frases de efeito, uma Câmara para você, uma Câmara para a comunidade, ou a prefeitura trabalhando por você, noite, dia, dia e noite, sei lá. Não, é a identificação do órgão com o brasão e com o nome. Cidade, prefeitura municipal de Arapoti. Não é só Arapoti. Porque de Arapoti é a prefeitura ou é a Câmara? Cidade de Curitiba, como assim cidade de Curitiba? Como propuseram aí uns designers que foram pensar no papel timbrado. Cidade de Curitiba, não, eu não sou a cidade de Curitiba. Eu sou a prefeitura, eu sou a Câmara Municipal. Minha denominação é Prefeitura Municipal de Curitiba. Antigamente, nós tínhamos que imprimir, lembra? Centenas e centenas e milhares de folhas de papel. Hoje não. Você tem ela ali e você imprime na hora, você não precisa ter o teu estoque de papel timbrado. Então, isso nos permite colocar o telefone daquele setor. Telefone específico do diretor do departamento tal, do superintendente tal. Eu não dou geralzão da Câmara só, mas coloco do gabinete do vereador. Se ele tem lá o ramal do gabinete dele, se a pessoa pode ligar direto, já liga direto no gabinete. Então, aqui tem que ter o endereço completo, com CEP, com tudo. Ah, porque às vezes a gente tem a ideia, porque eu moro numa cidadezinha pequena, então eu só coloco a rua e o número ali. Mas não, você vai mandar carta para o governo do estado, ofício. Você vai mandar ofício para o governo do estado. Então, manda já com CEP, tudo. Para quem responde, é tão mais fácil quando você encontra tudo ali, não é mesmo? Até porque às vezes você vai procurar na internet, vai procurar de outra forma, acaba pegando um CEP errado, ou errando o nome da cidade, né? Troca o Arapoti por Tibagi, sei lá. Então, coloque sempre a identificação correta do órgão. Aí eu tenho ofício com o número, barra, o ano por extenso, e tracinho, o nome da instituição, ou a sigla da instituição. Por exemplo, se é de uma secretaria, secretaria geral da presidência, SGP, estou aqui chutando, né? Ou é Departamento de Programas e Projetos, DPP. É a sigla da correspondente à pessoa que vai assinar, ao departamento que ela é a chefe. Nome da cidade, a data, de propósito, aqui eu coloquei primeiro, porque o primeiro dia é sempre primeiro, não é 01, nenhum. Sempre primeiro, termino com um ponto. Ah, mas poderia ser uma linha abaixo? Ou na mesma linha? Eu, para a economia de papel, coloco na mesma linha. É a mesma coisa. Não existe regra, gente, na redação oficial, que diga o brasão tem que ser no centro, à esquerda ou à direita. Não tem, é uma opção, é uma escolha da instituição. Se ela quer no meio, se ela quer à direita, se ela quer à esquerda, enfim. Mesma coisa com a identificação, aqui o endereçamento. Só que se eu coloco lá embaixo, eu acabo perdendo parte do meu papel. Porque daí eu vou ter que estar com o brasão aqui e mais o endereço aqui. Eu vou ficar com isso aqui de folha. Então, o ofício que eu faria em uma folha, eu vou precisar de duas. Então, por uma questão de economia de papel, eu coloco tudo aqui em cima. Se não, eu vou ficar com o espaço vazio aqui, aqui, e vou estar com o endereço lá embaixo. Fica muito ruim. Aí, o manual de redação da presidência, traz agora o endereçamento em cima. Mas é opcional. Você tanto pode fazer o endereçamento no começo do ofício ou no final. Isso aqui se chama vocativo. Que é o chamamento que eu faço antes de começar o meu ofício. Então, senhor ministro, você tanto pode usar dois pontos depois do vocativo, ou vírgula, também é opcional. Certo? Nós optamos pelos dois pontos, até porque começa com letra maiúscula aqui, eu acho que fica bom. Mas pode usar vírgula também. Não usa no vocativo, prezado, ministro, prezado, senhor ministro, prezado, não sei o quê. Vai sempre, procure utilizar sempre o cargo da pessoa. Mas se você está mandando para um cidadão que não tem cargo nenhum, que não é nenhuma autoridade, nada, faz o quê? Eu acho legal colocar o nome da pessoa. Senhor José Batista da Silva. Senhora Maria José. Uma coisa que é horrível, que não se admite mais, e que é a cara da preguiça e desleixo, é o tal do senhor, senhora. Sabe quando abre aquele parentezinho e põe o nome? Senhor, eu mando uma correspondência do prefeito de Curitiba para vocês, lá na câmara de vocês. Daí eu escrevo, senhor, senhora, vereador, vereadora. Eu não me dou o trabalho de saber que só tem uma vereadora. A minha preguiça é tanta, que eu escrevo, senhor, senhora, vereador, vereadora. Gente, o que eu perco com isso? Eu perco o vínculo com essa pessoa? A gente não falou que nossas mensagens têm sempre uma intenção, uma finalidade? Quando eu coloco esse senhor, senhora, não fica uma coisa... Ah, tanto faz. Ah, eu fiz aqui, eu ganhei tempo, vai aí para você. Não dá essa impressão de descaso? Geralmente, nas câmaras, nós temos menos mulheres. Então, custa eu fazer senhor, vereador, e fazer os cinco homens? Depois eu fazer senhora, vereador, e fazer o das cinco mulheres? E não fica bem mais bonito? Gente, tem psicologia, muita psicologia naquilo que a gente escreve. Quando a Dilma era presidente da república, ela se denominou, desde o primeiro dia, presidenta da república. Porque presidenta não existe, senão seria estudanta. Nada a ver. Era só o funcionário. E ver que, sim, presidenta existe. E é o feminino de presidente. E não sou eu que estou dizendo. Está na aurélica. Abra um aurélico e vejam. Porém, presidenta não era usual. Culturalmente, nós não estávamos acostumados com isso. Aí é outra coisa. É de bom gosto ou é de mau gosto? Não sei. Isso é o problema dela. Agora, eu não podia dizer que era errado. Porque errado não era. Mas era, talvez, uma escolha ruim. Não sei. Aí é uma avaliação dela, politicamente. Agora, psicologicamente falando, eu vou fazer uma correspondência para a Dilma. Pedindo recursos para a presidenta, no caso. Pedindo recursos para o meu município. Lá no vocativo, eu faria Excelentíssima Senhora Presidenta ou Excelentíssima Senhora Presidente? Querida, linda, espetacular. Gente, eu estou pedindo recursos. Eu vou escrever a maneira como ela se identifica. Psicologicamente, cai bem. Então, essa inteligência no escrever, essa reflexão, faz parte dos nossos bons textos. Faz parte do processo, a intensidade que eu quero, o que eu quero, de fato, com a minha mensagem. Então, sim, eu respeito a forma como a pessoa se identifica. Ninguém mais do que você sabe como... Diga o nome de um vereador aí, daqueles que usam o apelido. O Magal. O Magal. O Magal. Magal. Como é o nome do Magal? Ronaldo. Ronaldo. Nem sabemos. Moisés, meu querido Dito. Mas todo mundo fala Dito. O Dito. O Zair Moser. É. Adianta eu chamar a população, vimos informar que o vereador Isair Moser, vão dizer, meu Deus, mas não é daqui. Esse não é daqui. Por que o Ratinho Júnior adotou agora, no nome oficial? Porque todo mundo ficou pensando, pô, como que é o nome do governador do Paraná? Ratinho Júnior? Não. Ele é Carlos Massa Júnior. Quem é Carlos Massa Júnior para a população? Ninguém sabe. Então, veja. O que ele adotou? Carlos Massa, Ratinho Júnior. Quando eu mando uma correspondência para o... Eu vou dizer, ai, eu não vou chamar de Ratinho. Qual a primeira atitude que a gente fez? Como que ele está... Como o Carlos Massa, Ratinho Júnior. Ele não só... Ele não... Porque ficaria estranho como um governador. E achou essa maneira. É a mesma coisa que o Lula. Quem que é o Lula? É o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele é o Lula. Se ele tirasse o Lula do nome dele, quem seria Luiz Inácio da Silva? Então, nós tivemos um caso em Curitiba que era o João do Suco. O vereador João do Suco. Não é mais vereador. Ele era o vereador e era o vereador João do Suco. Depois ele se tornou presidente da Câmara. Fica estranho, né? João do Suco, presidente da Câmara Municipal do Curitiba. Então, o que ele fazia? Ele colocava o nome dele todo e, entre parênteses, embaixo, João do Suco. Quando ele se tornou presidente, a gente falou, como que nós vamos fazer? Fizemos da mesma forma como ele próprio adotou. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. O que representa esse cuidado? Representa o respeito que eu tenho pela outra autoridade. Ou o respeito que eu tenho por essas pessoas. Porque, realmente, o vereador que se elegeu, a vereadora que se elegeu ali em Campo Largo, como a Lourdes da Latinha, o Maria era a Lourdes da Latinha. Ela era a Lourdes da Latinha. E ela se elegeu porque ela era a Lourdes da Latinha. Se ela fosse a Lourdes da Silva, talvez não tivesse sido eleito. Ela se elegeu como Lourdes da Latinha. Ela não pode se tornar vereadora e não ser mais a Lourdes da Latinha. Então, a gente vai ver a melhor maneira de se referir a isso. Esse cuidado que a gente tem que ter na nossa comunicação. Quando eu disse, Excelentíssima Senhora Presidente, tem que ir já? Foi um prazer. Tchau. Quando eu digo Excelentíssima Senhora Presidente, o Excelentíssimo só vai em três situações. Para as maiores autoridades do país. Presidente da República, Presidente do Supremo e do Congresso Nacional. O resto é Senhor Ministro, Senhor Juiz, Senhor Governador, Senhor Prefeito, Senhor Vereador. Ok? Segue com o texto. Concluir com atençosamente o nome e o cargo da pessoa. Gente, vocês perceberam aqui que eu tenho sempre a mesma letra, o mesmo tamanho. As letras recomendadas são Times ou Arial. A gente não enfeita a comunicação escrita. Sempre Times ou Arial, tamanho 12. Não uso espaçamento, um e-mail entre linhas ou dois, porque você acaba gastando muito papel com isso. Você vai lá, imprimir um contrato de 100 páginas, elas se tornam 200. Então, sempre um espaçamento simples. Por que que eu leio todo o texto que está em tamanho 12 na Times ou Arial e o nome do vereador está no tamanho 24, a fonte, caixa alta, negrito? Gente, é feio, é deselegante. Então, deixa o nome do vereador, do mesmo tamanho, pode negritar o nome ou o cargo. Na Prefeitura de Curitiba, nós optamos por negritar o cargo. Por quê? Porque ele está assinando, não porque ele é o João Maria. Ele está assinando porque ele está naquela condição. Então, a gente opta sempre por dar uma negritadinha no cargo, só para quebrar um pouco a monotonia do texto. Não que seja obrigatório negritar. Mas, como eu negrito aqui o vocativo, eu dou uma negritadinha também aqui no cargo. e faço o endereçamento. No endereçamento do ofício, o que eu tenho? O pronome de tratamento, ah, eu acho que eu mandei, sim, tem os pronomes de tratamento. Usar sempre o pronome de tratamento adequado. Se o Bolsonaro agora aboliu a necessidade de uso, não é mais obrigatório o uso do V. Ex. Mas, quando eu me refiro ao governador, eu vou dizer o quê? Quando eu me refiro ao presidente da Câmara, então, não caiu o uso dos pronomes de tratamento. Utilizamos. Você vai mandar, por exemplo, mande uma correspondência para um comandante, para um general, sem o pronome de tratamento apropriado, que é V. Ex. Fica muito ruim. Então, sim, utilizem adequadamente, eu já mandei para vocês, está lá no material. Vai mandar para um reitor da Universidade Federal do Paraná. Como que é o pronome de tratamento para reitor? Vossa magnificência. É muito feio. Inclusive, está existindo um movimento dos reitores que eles não querem mais esse tratamento de vossa magnificência. Mas vejam como as coisas mudaram. Antigamente, o que era um reitor da Universidade? Era uma grande autoridade do país que estava num pedestal. Hoje, o reitor da Universidade, ele está entre os alunos, ele é eleito, ele convive, ele está lá nas manifestações, ele está lá na rua, ele tem uma relação informal com seus alunos. Uma relação informal com os universitários. Mais próxima, mais verdadeira. Então, ele também não quer mais ser o vossa magnificência. Ele gostaria de um tratamento. Mas, enfim, em que a formalidade, os livros ainda nos trazem então o tratamento. Você vai escrever para o padre? Vossa reverendíssima. Para a freira? Vossa reverendíssima. Para o pastor? Vossa reverendíssima. Então, eu sugiro a vocês consultar sempre lá a tabelinha dos pronomes de tratamento. Vai o nome, ministro, endereço. Ah, mas eu preciso pôr o endereço no ofício se eu já coloco no envelope? Sim, precisa. Porque a certeza que você tem que foi para aquele lugar que você mandou. o o o o o Tchau, tchau. Obrigado.